E fala galera, estamos em mais um vídeo de mundo breve, galera Hoje aqui chegaram mais duas novas skins Da nova atualização do Halloween, galera Já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, galera E as novas skins, galera, é o Anubis Anubis E, literalmente, o Pinóquio, que não faz sentido ele ter vindo Uma atualização de Halloween Mas tá bom, as skins são muito boas, né? Bora pegar o Anubis Olha galera, vocês tem pouco tempo pra pegar essas skins aqui Essa daqui vai acabar em dois dias Essa daqui vai acabar em nove dias Então, bora pegar eles, né? Bora Ó, 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 Nubisão Galera, esse aqui é muito da hora Agora eu vou pegar o Poppy e tipo, equipar ele Então, vamos lá, galera Olha que da hora Ó, o Pinóquio, ó, o Pinóquio, ó O Pinóquio, o Quiquinho, ó Então, vamos lá, galera Tomara que caiu um Bot Bash ou Block Dash aí Porque eu amo esses mapos Então, let's go, galera Ó, esse Raigas, eu também gosto muito dele Então, vamos lá Galera, deixa aí no comentário Qual é a skin que vocês mais gostaram? O Anubis ou o Pinóquio? Eu gostei muito, mas do Pinóquio, pra falar a verdade Então, vamos lá Bora, Bill Let's go Uma banana Ah, não Por que ela voltou pro início? Ah, ela já sabe Ah, ela quer fazer essa burra aqui, ó Impossível Ele literalmente perdeu o batudo Então, let's go, galera Ó, tem outro Pinóquio aqui, ó Nossa, galera Finalmente eu mudei de lugar Olha isso Eu sempre tava naquele lugarzinho E finalmente eu mudei de lugar Então, let's go Eu ia usar muito o emote let's go, galera Porque a frase que eu mais falo é o let's go Uh, over in wonder, galera O over in wonder é muito bom aqui, galera Nossa, eu não esqueço no dia que eu fiz literalmente um speedrun do over in wonder Agora, já que eu tô melhor, né Eu posso até fazer mais um speedrun mais rápido ainda, ó Olha 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 Que pro em HD Olha lá, galera Speedrun mais rápido do mundo Let's go Muito bom, galera Muito bom, galera Eu literalmente fiz o speedrun mais rápido do mundo Galera, e depois dessa partida Estarei jogando o Anubis Mas eu só sei que as duas skins ficaram boas pra caramba Vamos lá Tomara que caia um bot bash Bot bash Bot bash Bot bash Bot bash Bot 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 Testação de bots Match Galera Vou fazer um desafio A cada batida que os bichos me dão assim, ó Eu tenho que dar um soco Um soco no ar Não Oh, 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 oh Perceba É o Pinóquio Especial É melhor não arriscar muito Estou pegando fogo, galera Vai logo, anda logo Bora ir pra cá Meu Deus O outro negócio ali já vai começar a vazar Ali, ó Ai, meu Deus O negócio vai começar a girar mais rápido Depois vai girar mais rápido ainda E bora, viu? Meu Deus Meu Deus Aê Ah, viu, galera? Quando faz isso, ó A gente ganha Aí, ó, ganhamos Deixa aquele like, galera O Pinocchio Galera Agora a gente vai jogar com a Noob E aqui, ó Então, vamos lá, galera Deixa esquentar fogo demais Ó, galera Vamos aqui jogar a partida com a Noob, galera A nova skin Muito fera, galera É o Dunguinho Parece o Scooby-Doo 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 Where are you? Where in my end? Ó, galera Eu acho que agora Nossa, na partida anterior foi boa Icy High Icy High gets over Monday, Botbash Mas tá bom Vamos lá Cannon Ply Então, vamos lá, galera Galera Olha como a skin do Anub Na partida É da hora Se você tirar o Anub Fica bis Fica bis Mas vamos lá Vai ganhar Vamos com os criantes Troca a vitória E eu sou o rei da ti Galera O Anub É meio que um O cachorro do faraó Porque ele usa as coisas do faraó As mesmas roupas que o faraó Então Pela minha opinião Ele É o cachorro Do faraó E as múmias Que aparecem na capa Da nova atualização São meio que Ajudantes Como eu posso Não sei Mas tá bom Mas O cachorro do faraó Que é o Anub Tem que ter Algum skin do faraó Ó O Pink Splash Aqui, ó Galera Vamos lá Ó Anub Ó Anub Ó Anub Ó Ó Ó Ó Tem um Pinóquio ali, ó Nossa Tem muita gente com Pinóquio Eu acho que é porque Ele não tá muito caro Galera Só tá 400 gemas Ele não tá tão caro Nossa, o cara me deu o bloco Winner Ele não vai ganhar Sim O cachorro do faraó Ele não vai ganhar Vamos lá Rápido Let's go Let's go Let's go Vamos lá, galera Quem será que vai ser o último a passar? Vai ser o urso? Nem fedendo Que foi o urso Nossa, mano O urso é muito sortudo Caraca Tem dois urso Eu tô falando do urso Papel e vermelha Tá Qual será que vai ser o último mapa Eu chuto que vai ser BotBash Hum Overhounder O cara tá me desafiando Segura o Anub Segura Que o cachorro tá Vamos lá Vamos lá, galera Ah, não Os cara Não precisa que a nós venha comigo Mas eu não vou desistir Porque eu ainda posso ganhar Galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sininho Fui